Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui Primeira coisa que eu vou fazer é passar esses fortes de volta pra Magdeburg Eu tava testando algumas possíveis pass aqui pra fazer, tá? E eu já achei a pass que eu quero Mas por enquanto eu preciso de um pouquinho mais de War Squad aqui Eu vou puxar um pouquinho mais a guerra aqui Vou continuar com a guerra um pouquinho mais Eu vou pegar tech Quero tech administrativa dessa agora, tá? Até pra essas tecnologias não ficarem muito distantes uma da outra e começar a me dar corrupção Vou dar tech administrativa app E basicamente é isso, galera Esse cara tá demorando uma eternidade pra que ela seja ele acabar Essa aqui provavelmente daqui a pouco vai acabar Você vai vir pra cá, eu acho Algum de vocês deve estar vivendo problema Você então venha... Sei lá, pra cá? Talvez pra cá, não sei Tem alguém pegando isso aqui? Dá um, né? Não, tá pra ser isso que é melhor E vocês assim, perfeito E vocês assim E você, lá pra frente Perfeito, ok Só vai Nova horário vai começar a estudar essa cíndia aqui Eu preciso que esse... Fala sério Eu preciso que esse forte aqui caia Só tô esperando esse forte aqui cair Assim que ele cair Esses caras vão se entregar bem mais facilmente Talvez ele já se entregue Let us see Eu quero esse forte Eu quero esse forte E aí? Isso, isso, isso Smolensk E grana 100% não Talvez menos de 100% Um pouco menos Vamos terminar o forte Preciso que ele caia Qual é a chance, né? Os caras vão fazer SIG em Berlim Eu não vou fazer SIG aqui Sendo que o meu SIG é muito Mas muito Mais rápido do que o SIG desses caras Ok Vocês se reúnam ali Pra espantar aquele cara ali em cima Os caras aqui tão fazendo zoeira Tanto faz Você viu que deu Water Shortage De novo aqui Vamos até aqui Administrativa Up Você viu que deu Water Shortage Aqui de novo Eu... Estou com mais 2 No roll agora E 49% de chance dele cair Os caras vão derrubar Berlim Primeiro que eu derrubo Jogo, jogo, jogo Tá de zoeira, né? Zoeirinha 14% O cara vai derrubar lá Vai vendo, galera Só vai vendo Poderia pegar o cara Da reputação diplomática Isso mudaria alguma coisa Nos votos? Não creio Vamos pegar o cara Do Trade Meu Deus Vou fazer uma grana Aqui de Trade Está ok Ok, você? Mais um de desejo De reforma National Tax Emissionar Strength Hum... Ok Vamos passar o Edito Galera, vai vendo Vai vendo Olha a minha capital Caindo com 14% Ai, jogo Ai, jogo Ai, ai, jogo Ai, como eu amo Europa Velho Olha essa merda Olha essa merda Fala sério Sério que o caminho mais rápido De vocês fazerem É por aqui? Porque assim Eu sinceramente Não acredito que seja Não acredito que seja Sinceramente Não acredito que fosse Deixa eu deletar alguns fortes Deixa eu ver o que eu vou manter aqui Eu não preciso desses dois fortes Um deles é o suficiente Esse aqui ele vai ficar para um dos meus vassalos E isso aqui vai ficar para mim Tá, se esse aqui vai ficar para mim Então eu vou deletar ele Vou manter o do meu vassalo E vou manter esse aqui Esses dois fortes estão bem juntos Não precisaria disso aqui Mas está ok Não mata não Na verdade esse forte desmolensk é bem ruim Esse forte desmolensk é bem ruim Eu estou com vontade de deletar esse E o desmolensk A gente vai fazer isso Vou deletar esse aqui E vamos deletar o desmolensk também Eu fico com a região desprotegida Mas ninguém se importa Ok Vamos fazer isso Velho, qual que é a chance? Sério Perder a capital assim Com 14% Agora meu War is Oution Está disparado, né? Porque Pior que essa capital aqui Eu preciso de nove regimentos, né? Dois, três Com sete Tá ok Esses três regimentos aqui Eu quero subir eles Eu quero que eles venham pra cá E depois a gente vai pra Neva Vem pra cá E daí Pra Capital talvez Vamos ver se isso vai funcionar Vamos ver se isso vai funcionar Fala sério, galera Fala sério Vou colocar um líder aqui Pode ser você mesmo Nós vamos ter que batalhar aqui Provavelmente Perfeito Eu vou colocar esse exército aqui em cima Pra que ele Pra que esse lugar aqui Pare de subir a Garrison dele Já tem mil e duzentos de Garrison lá Que é o suficiente Pra me dar trabalho E vocês todos vão pra cá Agora Ok Hum Isso tá me dando acesso militar Ou acesso militar pra Nova Estou dando acesso militar pra Nova Uma coisa bem Bizarra Eu diria Magdeburg Segura isso aqui Por favor Perfeito Vocês podem vir pra Neva Pra fazer exército Nesse lugar aqui Uma vez por todas Eu vou desabilitar o suporte E eu vou habilitar esses caras Pra continuarem a fazer exército Pra mim Ok O que que você tá fazendo? Tá bom Chega mais Quem tá vindo pra cá? Holy fucking Jesus Crap Não Oh God E o pior galera Que como eu mandei esses caras Eu vou perder todo o meu exército Eu consegui bater em retirada Tá ótimo Consegui Ok Malditos Brandeburgs Rebels Não posso prever seus movimentos Magdeburg Pega isso aqui pra mim Por favor Vai lá Só vai Tem fé que você consegue E agora eu tenho que ficar Com oitocentos regimentos Presos Pra fazer exército Na minha capital Que não deveria ter caído Mas faz sentido Ficou solidente aqui Pra não gastar menos power Tô com vontade de deletar Essas unidades Mas o que é Você vem pra casa Vai E você vai patrulhar Comércio Cadê? Protect Boxe Onde grana Estamos fazendo aqui O suficiente Eu deveria estar Fazendo corn Isso aqui Esqueci desse pequeno detalhe Outra coisa que eu deveria ter feito É subir a autonomia aqui Porque eu não quero lidar Com rebeldes tão cedo Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho nos rebeldes Aqui galera As facções rebeldes Aqui Ok Ah Novo garoto Assim Eu não quero muita coisa Se bem que você é meu inimigo Né É Eu vou querer Na verdade eu vou querer muita coisa Assim Eu vou querer humilhante Eu vou querer neva E grana E war reparations Isso é isso O que você está fazendo Você chega lá Que dia 21 Chega no dia 11 Se eu for te ajudar Chega no dia 19 Você chega no dia 11 Não é uma boa Movimentação Isso aqui não Ah não Você chega no dia 21 de junho Junho Esse cara chega no dia 11 de julho Tá Eu vou tentar te ajudar Mas As perspectivas não são boas Deixa eu mandar Sai no dia 17 de julho Esse cara chega no dia 11 É Ele vai pegar você E com certeza Você está em qual tecnologia? 5 Isso não é bom Essa tecnologia aqui Vai ser importante Vou pegar ela Tem porque não pegar Agora eu vou voltar A pegar ideias Caramba Por que eu estou tentando Salvar o meu vassalo? Não deveria Ah Quase morreu ali Você Eu vou recuar Para você não parar De sofrer atrito Está ok Quando que Eu mandei um exército Para cá Eu nem me lembrava disso Mas ok Bacana Ainda bem que eu mandei Exatamente como eu planejei Não agora Se você já Quiser se entregar Eu aceito Ou seja Que foi desfeita Isso Significa muito mais War score Mas você ainda Não se entrega Acho que é importante Sente o comércio Que eu estou tomando De você I feel you bro Ah Na verdade Eu quero Esse território Aqui também Isso aqui é um belo forte Quero eu É um forte nível 2 Né É que se eu não pegar Provavelmente Muscavy vai pegar Aí Se o capital dele Cair Ele provavelmente Vai Ficar com menos Vontade De guerra Deixa eu colocar Esse cara Com um De siege Ali Vamos ver Para cá E Vocês Fiquem Mais ou menos Por aqui Para cuidar O que eu fiz Velho Por que Que você Está dando Essa volta Ah Você tirou Meu acesso Militar Faz sentido Polônia Obrigado Legal De sua parte Polônia Tem sido Muito útil Nessa campanha Tem ajudado Bastante A gente Polônia Realmente Tem sido Um 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 Amigo E tanto Um Da volta O que O que a Leto Ela passou Agora Você está Passando E aí Ainda não Enquanto Se a capital Não cair Ele não vai Uma das coisas Que eu deveria Fazer Já É construir Um canhão Um canhão Faz enorme Diferença Nessas series Galera E eu Vou precisar De alguns Canhões Então Vamos fazer Nosso primeiro Quem sabe Já não Ajuda Aqui Na series Isso aqui Já caiu Então Provavelmente Ele já Se entrega Que é maravilhoso Agora Eis a questão Quero eu Tomar Isso aqui Ou não Porque Não seria Difícil Seria Basicamente Só pegar Vamos dar Uma olhada Na nossa Agressive expansion Vamos ver Hungria Hungria Boemia 43 Pomerania Meio que Não gosta Gente Da Marca Também Não Lituânia Também Não Arle Livoniana É vassalo Então Ninguém Se importa Isso aqui É tudo Hungria Né Áustria É Na verdade Tá bem Sossegado Eu posso Pegar Isso aqui Sem Grandes Medos Eu vou pegar Eu vou entregar Isso aqui Possivelmente Para um dos meus Vassalos Tá galera Possivelmente Para um dos meus Vassalos Tá ganhando Bastante power Projection Aqui Uma bela Grana Mais war Reparations Acho que Vale a pena O maior Problema Disso aqui Na verdade É não Conectar Os territórios Eu adoraria Conectar Esses territórios Aqui Porque Ok Eu vou pegar Neva Mas Esse território Aqui Nunca vai ser Conectado Talvez Não seja Interessante Nem pegar Neva Por conta Disso Deixa Neva Aqui A gente Pega Só Esse território Essa guerra Contra Nova Grod Antes Era interessante Para mim Para eu fazer Para eu fazer Borda Com Musquevim Porque eu não tinha Borda Com Musquevim Agora eu tenho Agora eu tenho Borda Com Musquevim Então Tem porquê Vou tentar Forçar a barra Aqui Cara Você me ajudaria Numa guerra Contra Musquevim Que coisa A Polônia Que não E eu vou Farmar Prestígio Se possível Desfarça A sua Sei lá Não sua Aliança Com a Lituânia Não quero Enfraquecer Ainda mais Vocês dois Desfarça O seu acesso Militar Com Musquevim Para me dar Um pouco De prestígio Na verdade Revocor Tem algum Cor Que eu quero Revocar Não Não Musquevim Ok Perfeito Tchau Vou pegar Todos esses Exércitos Mas vocês Por favor Venham 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 Para cá Sei lá Alguma coisa Assim Pode ser Para cá Eu preciso Soltar Meus Vassalos Escolher Um inimigo Pode ser A Lituânia Pode ser Não quero Colocar Musquevim Ainda não O exército Delo é muito Mais forte Que o meu Então Não vale a pena Pode ser A Lituânia Não tem problema Nenhum E eu Adoraria E eu acabei Me esquecendo Disso Alexar Meus Vassalos Eu deveria Estar Trabalhando Nisso Na verdade Isso é ruim Os molens Tem 22 De um Rest Os lugares Aqui tem Mais 22 São dois Fortes Que nem Deveriam Estar Juntos Qual o meu Force Limit Mas meu Canhão Ainda não Saiu Não queria Soltar Esses caras Agora Porque quando Eu anexar Um dos meus Vassalos 39 Pontos Minha base Provavelmente Seis Eu vou demorar Aqui mais ou menos Seis a sete meses Para anexar um cara Com sete meses Esses caras Vão Se rebelar Eu acho que a resposta É sim Eles vão E fora que eu tenho Que aumentar A opinião com eles Eu vou tentar Não segurar Esses territórios A gente vai fazer isso Vou tentar segurar Esses territórios Mesmo que isso Signifique colocar Sende Autonomia Nesses lugares Vou tentar segurar Esses territórios Enquanto a gente Trabalha Na anexação Desses caras Em um ano Mais ou menos Eu consigo anexar Eles Então Onde não é Que dê tempo Primeiramente Eu vou deixar Fazendo Improvelations Aqui Que isso Tecnologia Tecnologia Ok Ok Bruce É nóis Você é aliado De quem? De Hess Posso declarar guerra Em você De novo Fala sério No tratado de passo 3.7 3.2 anos Deixa esses exércitos Vamos desativar Vamos desativar Vamos desativar Cara Se o cara Vai morrer Sem Sem morder De fato Como é que está Isso aqui 1.2.3 Para a Áustria 2.3 para a Bohemia Entregar isso Para mim É interessante É bem interessante Eu diria Trier Está Arrebentando Aquele cara Ali Bom Eu tenho que voltar A criar Spiney Ator Nesse cara E eu tenho que esperar A minha relação Com esse cara Aqui subir Porcaria Eu tenho um cara De Improvelations Aqui Não tem Na verdade tem Mas ele é muito caro E eu não vou pagar Para ele 3 do caso Vamos reunir Esses caras Aqui Agora a parte Importante Do nosso trabalho Vamos Tentar segurar Esse unrest Aqui Para a gente Ganhar tempo 7.3 anos 4.6 anos 8.3 Hello there Senhor Barnabas Felice Ele é bem-vindo Meu querido Fala Balalai Como é que vai Balaco De boa Ok Isso aqui seria Uma guerra Que eu deveria Me aproveitar Mas não tem Exatamente um jeito Então Whatever Você pode me dar Grana de novo Meio que gosto Da ideia Me dá Grana Então É nóis Esse cara aqui Ele vai ficar Negativo Por um bom tempo Isso é um problema Porque nosso manpower Nunca vai se recuperar Se as militares Da França Pode passar Se as militares Do general Pode passar Também Tanto faz Defender Of The Fate Não me interessa Nem um pouco Water Exaltion Me interessa Diminuir Mas eu não vou Gastar pontos Para isso Não Não é necessário 10 vezes melhor Que o Globo Rural Bem legal o jogo Acordando com A Que é isso Vamos junto Balaco Bruce Noick Não é mais Meu rival Assim Vocês tem que Decidir Porque Eu preciso de rivais Mas está virando Está virando Caquinho Isso aí A Dinamarca Já me rivalizou Então Eu posso Rivalizar Ela de volta A gente tem que Escolher bem Os rivais Porque Tem que ser rivais Que você consegue Derrubar Por Power Project Ou coisas desse tipo Eu coloco a qualquer rival Um rival que eu nunca Vou declarar guerra Coisas desse tipo Não adianta nada Cara Vai demorar muito Eu preciso soltar Meus vassalos 7.1 ano 4.6 Fora que na hora De anexar esse cara Eu posso ter feito Conta errada Eu fiz de 6 pontos Por mês Talvez a gente não faça 6 pontos por mês Mas daí Eu tenho o cara Da reputação diplomática Aqui Pode me ser Bem útil Para dar votação Eu deveria estar Melhorando minha relação Com você Esse cara aqui Eventualmente Poderia votar na gente 1,2,3 Bom Nesse exato momento Nós estamos nos tornando Imperador Tras militar de Trier Definitivamente pode passar Lituânia me anunciou Como um novo rival É isso aí Lituânia Tamo junto Coraçãozinho Pra você É Eu só quero te lembrar De uma coisa Lituânia Antes de Lidar comigo Você tem que lidar Com o Musgrave Tá? Boa sorte Ok Quero criar meus claims Aqui de volta Principalmente nessa Província aqui Eu posso Pegar isso aqui Such a spread Nem me interessa muito Mas vamos pegar Continuar Evoluindo aqui Nas ideias inovativas Advisor post Menos 25% É bem interessante Quando se completa Ideias inovativas Né galera? Ok Nasceu um Herdeiro lá Obviamente Não é da minha dinastia Faz sentido Cara Eu realmente Não tenho sorte Na Europa Fala sério Fala sério Vai perder anos De vista Antes do jogo De oferecer Bem isso Tutu Líder militar Me deixou Bora Colocar outro aqui Não quero gastar pontos Com líderes Nesse momento Cara A gente tá fazendo Uma bela grana 4 do caso Vamos ver quanto Que a Lituânia Tá pagando 1.35 Então Definitivamente Valeu muito mais a pena O War Reparente Sim Disparado Algumas construções Aqui Pra melhorar Nossa economia Alguém descobriu Nosso Spy Network Que tá ok Quanto faz 192 Beleza Chama esse cara De volta Vamos começar A anexação De você Porque em raio de motivo Eu não posso anexar você O cara não tá colado Na gente Eu vou ter que anexar Magdeburg Ah Que porcaria Magdeburg é bem mais caro Pra anexar Ok Eu vou encerrar Esse episódio Galera Porque Eu preciso pensar Sobre isso aqui Talvez nem valha a pena Anexar esses caras Don't know Galera Meu nome é O Arca Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau